Foi, nós estávamos na audiência, aí nós tínhamos advogados nossos aqui e tinha uma bancada deles que representavam o Estado do Pará. Eles queriam desdrobar as nossas conversas. Tinha uma audiência, eles queriam que a gente perturbesse a gente, para ouvir, não ouve, não sei o que. Eles perguntando, como é esse trabalho escravo, como é, como foi que aconteceu, o pessoal do Estado do Pará. Aí, você ser contratado para você roçar um mato fino, um matozinho de capim, que é pro gado andar por dentro, é uma coisa. Para você fazer desmatamento, desmatamento a manual, é outra coisa, que é trabalho para motosserra, para magna, para trator. Nós estávamos fazendo a manual. Ele veio, porque eu disse logo, rapaz, eu queria ver se fosse o teu pai que estivesse, os irmãos teus, eu queria ver se vocês estavam aqui defendendo eles. Olha, é só fechar os olhos, eu vejo um galpão onde nós está, vejo a fazenda, vejo tudo. Se fosse uma coisa boa, a gente esquece, mas a coisa ruim que aconteceu com você, meu amigo, você não esquece assim e faça não. Esquece não, coisa ruim assim você não esquece assim e faça não. Eu, não esqueço, né.